Nós vamos direto para o plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão da tarde desta quinta-feira. Obrigada, podemos nos sentar. A imagem aberta dos ministros tomou assento e abre a sessão a excelentíssima senhora ministra-presidente. Ministra Rosa Weber, ao centro da mesa. A senhora e senhores advogados, senhoras e senhores servidores e todos que se encontram presentes ou que nos assistem pela TV Justiça, declaro aberta esta 26ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal neste dia 31 de agosto de 2023. Peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal realizada em 30 de agosto de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, A senhora é Carmen Lívia Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Dilma Armendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Luiz Fux. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h32, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Algum reparo ou complementação na ata? Nada havendo, declaro-a aprovada. E registro a presença neste plenário dos estudantes de direito da Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Isto do plenário do Supremo Tribunal Federal. Imagem da plateia. Sentados à direita, sejam muito bem-vindos. Alunos assinam com a mão. E que tenham proveito com esta sessão. Senhora ministra, senhores ministros, eu vou pedir aos nossos assistentes de plenário que passem as vossas excelências, para depois terem contato com o livro que materializa o seminário que nós fizemos no dia 3 de maio deste ano, em comemoração ao bicentenário de instalação da primeira Assembleia Legislativa. Constituinte, que terminou sendo dissolvida por Dom Pedro I, com a outorga da carta que, no ano que vem, fará 200 anos da primeira Constituição Imperial do Brasil, de 25 de março de 1824. Foram proferidas palestras interessantíssimas no nosso seminário, com a presença do mundo acadêmico, de eminentes professores daqui do exterior. E, então, transformamos, tivemos presenças ilustres, presidente do Senado, presidente da Câmara. E, então, as manifestações ocorridas, nós estamos materializando nesse livro, que será agora, os exemplares serão passados a vossas excelências. Seria isso. Chamo a julgamento para continuidade o Recurso Extraordinário 1.017.365, Relativo ao tema 1.031 da repercussão geral, em que há 226 casos sobre estados. Trata-se, como disse, do Recurso Extraordinário 1.017.365, procedente de Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que tem como recorrente a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e, como recorridos, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, nova denominação do Fátima, e, ainda, a comunidade indígena Xoclém, terra indígena Ibiramala. Ministra Rosa, presidente do STF. Lendo alguns papéis. Na sessão anterior, ontem, exatamente, tivemos o início do voto vista do ministro André Mendonça, e, hoje, eu concedo a palavra à sua excelência para a continuidade. Agradeço, senhora presidente. Saúde, vossa excelência. Também a ministra Carmen Lúcia. A imagem ao centro da tela, como é branco, cabelos agresalhados. O senhor Edson Fachin, em seu nome, os demais colegas. Terno preto, camisa branca, gravata azul. Também ao ministro do operador-geral da República. É André Mendonça, ministro do STF. Advogados e advogadas, comunidade indígena, aqui presente, estudantes, e todos aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, vista de indígenas, na plateia do plenário do Supremo Tribunal Federal. Espero ser bem breve nesse último ponto. E, na sequência, apresentarei alguns mapas e farei a leitura da tese. Adianto pedir para o gabinete preparar uma tabela, a gente está na moda tabela hoje, de votação, vamos dizer assim, de teses, com comparativos para tentar facilitar, pelo menos, o acompanhamento por todos nós ao mesmo tempo. O último ponto, ele faz referência à ideia trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, basicamente nos itens 4 e 5 de sua tese, que, como havia dito também, tem o mérito de buscar uma solução intermediária, ou que atenda, em alguma medida, situações que se deparam com atos jurídicos perfeitos, negócios jurídicos, coisa julgada, e também a questão da indenização e forma de uma indenização, diante dessas hipóteses, ainda em função de interesse público relevante, a possibilidade de se realizar uma compensação ou concessão de terras em áreas equivalentes. Essa possibilidade, também, como havia apontado, ela encontra guarida na Seara Internacional, citei a OIT, citei também a declaração Direito dos Povos Indígenas, em 3.065, FUNAI contra IMA. E, não obstante essa possibilidade internacional, com a devida vênia ao ministro Alexandre, e aqui entra um ponto fundamental para a divergência nesses aspectos, é que, sob a minha ótica, se nós não reconhecemos o marco temporal, incide em sua completude o 231. E o 231, nos parágrafos 5º e 6º, e nesse aspecto, entendo que as disposições desses dois parágrafos 231 inviabilizariam a busca dessa solução intermediária sem o reconhecimento do marco temporal. Eu digo isso porque o parágrafo 5º, ele veda a remoção dos grupos indígenas, só permitindo, em duas hipóteses, catástrofe ou epidemia, ou interesse da soberania do país, em ambas, mediante pronunciamento prévio do próprio Congresso Nacional. No tocante à validade e à geração e produção de efeitos de negócios jurídicos já estabelecidos, de coisa julgada, o parágrafo 6º, entendo, sob a minha ótica, que, em não se reconhecendo o marco temporal e, portanto, sendo válido todo o dispositivo do 231, independente da época de cessação da posse, inviabiliza validar atos porque diz o dispositivo que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ressalvando relevante interesse público da União segundo dispuser lei complementar. Então, se demanda lei complementar a partir de uma justificativa que é possível em tese de relevante interesse público, mas também inviabilizando o ressarcimento além daqueles pertinentes às benfeitorias de boa-fé. Ou seja, a terra nua não estaria de alguma forma defendida ou abrigada por esse direito de indenização. Por tais razões e com, repito, com a devida vênia ao ministro Alexandre, o que não retira o brilhantismo da sua construção, da construção de sua excelência, eu entendo que nesse diapasão por se direcionarem a área considerada terra indígena e, portanto, inserida no âmbito de proteção do artigo 231 da lei fundamental, não vejo como acolher tal como sugeridas as teses apresentadas diante da impossibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de norma constitucional originária. Há que se reconhecer contudo a plena possibilidade da utilização dos meios alternativos de solução consensual aventados para o adequado tratamento jurídico das áreas em relação às quais não se verifiquem configurados os elementos necessários à sua caracterização como terra indígena nos termos do 231 e, por conseguinte, sob a minha ótica, com o reconhecimento do marco temporal. A partir dessa alteração de premissa quanto ao escopo de aplicação das medidas de viés conciliatórios sugeridas, superam-se, a meu juízo, os óbices que acabo de expor. Assim, faço questão de enfatizar o ponto na medida em que o ajuste de escopo indicado está em plena consonância com as diretrizes assentadas no rapaz e no até aqui desenvolvido. Uma vez que, ao empregar o critério do marco temporal de ocupação como requisito fundamental à caracterização das terras indígenas, recorta-se o âmbito de incidência do 231 da Constituição, descortinando-se assim a utilização das alternativas conciliatórias para o equacionamento de situações pretéritas a partir de uma análise holística do ornendamento jurídico e dos fatos, vários fatos históricos que foram aqui citados e me permitam porque vi que houve uma confusão, embora não tenha procuração para tanto, ontem citando o eminente ministro Nelson Jobim no julgado e no seu voto proferido no recurso extraordinário 219 983 3, sua excelência num contexto de relato histórico fala em direito de conquista, mas ele o faz no contexto histórico daquela época, onde, fruto de um acordo internacional entre Espanha e Portugal, se estabeleceu quem teria direito a quais quinhões de terra. Sem dúvida, direitos de conquista esse questionados justamente pelos indígenas nos relatos de disputas que a própria história o descreve e também por outros países europeus que procuraram aqui se estabelecer, vide, por exemplo, o caso da Holanda, a França, dentre outros. Então, nesse contexto e dessa maneira, penso que se mantém ígida a correlação forjada pelo constituinte originário entre a caracterização de determinada área como sendo terra indígena e o consequente reconhecimento da nulidade e extinção, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a posse o domínio ou a ocupação desses espaços ou exploração das suas riquezas, não assistindo, nesse caso, dentro do marco de 88, ao particular o direito à indenização ou a ação em face à união, tudo em razão da circunstância da caracterização da área como indígena, ressalvado, como dispõe o próprio parágrafo sexto, 231, o direito à indenização das benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé, ou seja, só das benfeitorias. dentro, então, desse contexto, eu apenas, como exemplo, cito que, recentemente, no Distrito Federal, houve uma solução consensual ou alternativa no tocante à discussão das terras indígenas, que foi a partir de uma discussão sobre a incorporação do setor noroeste de Brasília e, a partir dessas discussões, foi estabelecida ali a constituição de uma reserva indígena de nome Santuário dos Sagrados Pagés. Nesse contexto, também menciono o precedente da Suprema Corte do Canadá, o caso Guerin versus The Queen de 1984. Trata-se, portanto, de solução que, a meu sentir, garante a aplicação em sua integralidade do sistema constitucional de proteção das áreas reconhecidamente consideradas terras indígenas, sem obstaculizar o manejo de outros instrumentos de tutela jurídica. Então, dentro desse contexto, eu peço que seja distribuído a vossas excelências um conjunto de mapas que compõem o teor do meu voto, mas que dão uma dimensão desse percurso histórico dos primeiros anos de colonização até os momentos atuais em uma perspectiva de demarcação de terras indígenas à luz do quanto estabelecido ou a partir dos parâmetros do marco temporal. O primeiro desses mapas consta da obra da professora Maria Regina Celestino de Almeida. Ele relata, retrata, melhor dizendo, a distribuição territorial dos colonos europeus ao final do século XVI. Então, ao final do século XVI, apenas essa mancha litorânea, ela tinha correspondência à ocupação dos portugueses. E toda a parte branca, que é praticamente 90%, a grosso modo, um pouco mais do território brasileiro, ele não tinha a presença dos colonizadores. O segundo mapa traça, a partir da obra do professor Boris Fausto, um mapa ilustrativo da inserção dos bandeirantes pelo interior do Brasil. e que permite, assim, ter uma densidade de como o Brasil se tornaria, em termos territoriais, o que nós somos hoje. O terceiro é uma divisão a partir do tratado de Tordesilhas, um mapa, portanto, que compara o que era o Brasil segundo tratado de Tordesilhas e aquilo em alguma medida que passou a ser a partir da assinatura em 1750 do tratado de Madri. O quarto mapa é do século XVIII já. Ele traz a realidade ao final do século XVIII das cidades e das vilas existentes e, em cor cinza, as áreas de influência dentro dessas cidades e vilas. Pausa, fala e bebe água. Ou seja, mais de 200 anos depois, o Brasil ainda permanecia essencialmente um país litorâneo, com alguns pontos mais a oeste. na sequência é uma tabela da população brasileira no ano de 1819, lembrando que em 1819 nós já estávamos com a família imperial em território nacional. O Brasil tinha uma população total de quase 3 milhões e 600 mil habitantes, dados daquela época infelizmente ainda dividiam o país entre livres e escravos, sendo 2 milhões e 488 mil livres e 1 milhão e 100 mil, pouco mais disso, ainda de escravos, isso no ano de 1819. Na sequência, ainda no ano de 1819, a população ou nesse período das principais cidades e vilas da época. apenas para que tenhamos dimensão da população do Brasil à época. Belém do Pará em 1801, 12.500 habitantes, São Luís do Maranhão em 1810, 20.500 habitantes, Recife em 1810, 25.000 habitantes, Salvador em 1807, 51.000 habitantes, Rio de Janeiro em 1803, quase 47.000 habitantes, São Paulo, grande metrópole, 1803, 24.000 habitantes, Porto Alegre, 1808, 6.000 habitantes, Oeiras, Piauí, não sei se ainda temos essa cidade com esse nome, 1810, temos 2.000 habitantes, ministro Cássio, Vila Boa, Goiás, 1804, quase 10.000 habitantes, Vila Bela, Mato Grosso, 1782, 7.000 habitantes, e Ouro Preto, Minas Gerais, 1804, 7.000 habitantes, interessante o decréscimo de Ouro Preto, que chegou a ter em 1740, 20.000 habitantes, praticamente aí como São Paulo, mas acho que em função já desse período do declínio do ouro há uma redução de Ouro Preto até o final do século XVIII e início do século XIX em termos de população. O próximo é uma tabela já do censo de 2022. Essa tabela é interessante porque ela aponta a população indígena domiciliada dentro e fora das terras indígenas. dentro desse contexto eu separei alguns estados. Amazonas, nós temos quase 70% dos indígenas no Amazonas vivendo fora das terras indígenas. Piauí, quase 98%. Rio Grande do Norte, 100% dos indígenas fora das terras indígenas. Bahia, 92% fora das terras indígenas. Minas Gerais, 66%, Espírito Santo, 67%, Rio de Janeiro, 96%, São Paulo, 92%, Paraná, 54%, Santa Catarina, 50%, Rio Grande do Sul, 56%, Goiás, 98%. Ou seja, há uma demanda, mesmo nos dias atuais, de indígenas que vivem fora de terras indígenas. E, por fim, uma pesquisa que eu fiz com o penúltimo, o penúltimo quadro, com três mapas do Brasil extraídos de um painel de monitoramento da própria FUNAI, extraído essa semana. O primeiro constando as terras indígenas já demarcadas em amarelo. A impressão não permite uma tão perfeita, mas que permite uma, pelo menos, visualização. O segundo, com essas fixações referentes a áreas em estudo para futura demarcação na FUNAI. E o terceiro na página seguinte, em rosa, agregando a distribuição territorial das aldeias hoje no país. Lógico, guardando essas proporções que o papel permite fazer, mas isso tudo ainda dentro de um contexto de marco temporal. Certamente, e penso que legitimamente não se definindo marco temporal, vamos ter uma nova reconfiguração de demandas em relação aos reconhecimentos correspondentes à luz do artigo 231 da Constituição. Por último, apenas a título de ilustração, aquela que constitui hoje a menor terra indígena demarcada no Brasil, que foi o território homologado em 1987 em São Paulo à terra indígena Jaraguá, com 1,7 hectare. 1,7? 1,7. É esse ponto abaixo em vermelho no mapa. Ministro, apresento um papel com alguns desenhos. Há uma demanda para que se faça um redimensionamento dessa área que corresponde a essa área em laranja, iria para 532 hectares, que margeia com o rodoanel e com a rodovia em Anguera de um lado e a rodovia dos bandeirantes de outro. Passaria, então, a 532 hectares. a demonstrar que, mesmo dentro de um contexto de marco temporal, nós vamos ter redimensionamentos e, sob a minha ótica, haverá uma grande insegurança jurídica se nós não fizermos as delimitações correspondentes, tanto sob a perspectiva do marco temporal e do esbulho renitente, como também em se descaracterizando a área à luz da redação do complexo do artigo 231, se nós termos, aí sim, uma possibilidade alternativa fora do contexto do 231. Então, por fim, eu apresento a síntese da... O silêncio me permite? Pois não, ministro Gilmar. Pedro, a palavra do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ministro da Corte. Esse debate queria cumprimentar, inclusive, o ministro Fachin pela iniciativa de reconhecer a temática de repercussão geral, porque todos nós nos batemos sempre sobre a eficácia geral ou não da PET que tratou dessa temática. E sempre havia considerações as mais diversas. Eu, como ministro Barroso, perfilho do entendimento de que decisões tomadas no plenário com seis votos deveriam ser dotadas de efeito vinculante e eficácia e erga-ondas. Em qualquer caso, o R.E. é apenas um exemplo. Portanto, entendo que aqui se resolve, está se resolvendo uma questão relevante. não acho bem fazer que a gente esteja a rejulgar um caso que foi tão julgado com tanta intensidade, com tanta reflexão no passado, mas até compreendo também, porque se trata da realidade brasileira. Já faz dez anos que mais ou menos isso, em 2010, talvez antes que nós fizemos esse julgamento, o caso de Raposa Serra do Sol. Portanto, no Brasil, dez anos é uma eternidade. Então, se pode rediscutir. E eu estava até revisitando aqui as discussões que tivemos, ministro Zanin, ministro André, nós tivemos a propósito dessa temática à época. E havia discussões que hoje, obviamente, já se dissiparam, mas se dizia que nas terras indígenas precisava-se de uma licença especial para fazer uma obra ou um serviço público. Tanto é que é um dos pontos deste debate. À época, ministra Carmen, ministro Brito e eu fomos a Raposa Serra do Sol antes do encerramento do julgamento, quando o julgamento se iniciava. E, pasmem, o comandante da aeronáutica que nos levou até lá tinha feito um acordo com os índios, escrito em papel para permitir que nós entrássemos lá e precisava de licença, como aquilo não fosse território da União. Era uma concepção, portanto, de autonomismo que não condizia com a realidade, mas isso se desenhava à época. Tudo isto é contexto histórico em que se lavrou este acórdão de Raposa, Serra do Sol. É passar linhas de transmissão. Está no texto. Me permite, ministro Gilmar, sobre esse aspecto, já lhe devolvendo também o aparte, durante o último governo houve uma discussão, porque há mais de dez anos o Estado de Corama é uma expectativa da construção do chamado Linhão de Tucuruí. E é o único Estado brasileiro que não está interligado na rede nacional de energia elétrica. E a discussão há mais de dez anos diz respeito à concordância da comunidade indígena para que passe por ali o Linhão, toda a linha de transmissão. Ou seja, todo um Estado sendo submetido a uma situação de não plenitude de direitos básicos, porque não se consegue chegar ou ter a autorização correspondente da comunidade indígena apesar desses mais de dez anos. Então, veja, as pessoas que lerem as condições, as tais condicionantes, que foram contribuições decisivas, sobretudo do ministro... Jumar Mendes, ministro do STF. ...direito, de saudosa memória, pode achar, ministro Fachin, que nós éramos uns lunáticos e estávamos fazendo um papel litero-poético-recreativo. como essa gente escreveu isso? Passar linhão. Como que os índios podem impedir que um linhão passe por seu território? Ou, tem um outro ponto, não precisa a Polícia Federal ou o Exército de Licença para lá entrar em território nacional. Isso está no texto, porque a época graçava esse tipo de concepção. E veja, não estou falando do século XIX nem do início do século XX. Dez anos, onze anos, doze anos atrás houve esse debate. Mas nós fomos lá em Raposa, pousamos ao pé do mítico Monte Roraima. Estivemos numa, na aldeia, ao pé do Monte Roraima. Isso acá é minha testemunha, isso brita testemunha. Conversamos com Tuxáua de nome Gerson. Pessoa como nós, conversou. E aí, algumas coisas que as pessoas precisam entender e precisam saber e tomar as suas decisões. Esta reserva, como sabem, tem 1,7 milhão de hectares. Leiam em matéria agora do Estadão que os índios expandiram os seus domínios, a sua ocupação, para 10 milhões de hectares. 1,7 milhão de hectares, a área demarcada, significa 17 mil quilômetros quadrados. Alguns países têm essa dimensão no Brasil, no mundo. se for em 10 milhões de quilômetros quadrados, são 100 mil quilômetros quadrados. Só Raposa Serra do Sol. Só Raposa Serra do Sol. Mas aí vem o outro lado. Estivemos lá, conversamos com esse Tuxáua Gerson. Em algum momento, muito bem recebidos, conversa muito amigável, estávamos dois ou três caravans, que é um tipo de trator que voa. Uma aeronave monomotor, que era a única que podia chegar lá. O comandante até fez uma brincadeira conosco, dizendo, querem que a gente circunde o monte Roraima, mas havia uma névoa intensa e o ministro Brito disse, vamos dialogar embaixo, é mais seguro. E lá ficamos. Quando chegamos lá, os índios, alguns, os pequenos índios, se seguraram já na aeronave, porque viam ali uma saída, saída mesmo, chance de uma carona para sair e ir para Boa Vista. Bem, Tuxáua conversou conosco, disse que tinha um projeto para o desenvolvimento daquela região, além da criação de gado e tal, que ele faria um projeto de ecoturismo. Para isso, ele até citou o nome de um índio que já estava em Boa Vista e que servia de embaixador. Ali, nós olhamos para uma distância, talvez de 300, 500 metros, havia umas pequenas ocas, casas pequenas. Nós perguntamos, isso acaba de se lembrar, o que era aquilo? Por que eles estavam lá? Ah, são os evangélicos, salvo engano, evangélicos americanos. Evangélicos. Eu perguntei, por que eles estão lá e não cá? E ele disse, porque nós os expulsamos daqui. Expulsaram, mas continuava ali, muito próximo, no mesmo território. Mas por que eles foram expulsos? Uma pena, não é? Eles foram expulsos porque eles não concordam com o projeto ministro decano da corte. E depois tem muitas matérias sobre isso. E essa é uma discussão que a gente precisa colocar, que é a questão mesmo da sustentabilidade desse modelo. Nós estamos falando de um território de 1,7 milhão de hectares, todo ele, esse lavrado, como chamam lá no, em Roraima, por tudo fácil, não é floresta, a gente sobrevoando com o avião é capaz de contar as árvores e o gado. e as casas. Depois nós perguntamos, o que vocês fazem para sair daqui? Temos que andar oito horas a pé, que não tem qualquer outro veículo, na época não tinha, depois mais um tanto, até um ponto de ônibus, mais quinze horas para chegar lá. Como vivem? Qual é o dinheiro que entra na aldeia? Loas para os idosos e deficientes e Bolsa Família? Isso é um modelo e veja, e se fala sempre em expansão de terras, há algo de errado com isso. Haverá, certamente, núcleos pequenos que precisam ser expandidos e ser discutidos, mas é preciso colocar isto de maneira muito clara. Veja, estou lendo aqui as condicionantes de Raposo e Serra do Sol, dizia-se que não se podia fazer sessão de áreas e coisas do tipo. Por que não? O Chapadão dos Parissis, que é uma área hoje riquíssima do Mato Grosso e riquíssima do Brasil, tem de um lado da BR a Reserva dos Índios Parissis. Na região onde nasci, no Mato Grosso, Diamantino. Lá se tem uma experiência de uma cooperativa que planta 18 mil hectares de soja. Vai ser heterodoxo para todo mundo, mas com isso eles conseguem viver dignamente, não dependendo de pedágios. o que são os pedágios? As estradas que são que são e cobram. Me permite, ministro Gilmar. Então, este é um dado que nós precisamos refletir, porque é um todo, é algo holístico. O que pensa nisso? número 1 milhão 173,65 milhão. FUNAI contra IMA. Com a palavra o ministro Vistor do Feito, o ministro André Mendonça. essa comunidade, mas quando advogado-geral da União recebeu uma comunidade. Verdade. A imagem do ministro está na ponta direita da mesa. Eles estavam muito preocupados porque produziam numa sistemática de cooperativa assim e foram autuados pelo IBAMA uma multa de 100 milhões de reais por estarem ali exercendo a agricultura. então fica uma situação complexa até do índio saber o que ele pode fazer, o indígena saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. Isso precisa ser olhado numa perspectiva que seja condizente com a realidade. Eu fico com a impressão que politicamente quando determinadas vezes indicam talvez sustentabilidade para todo esse projeto a gente vai fazer uma nova demarcação. Vamos lidar mais terra. Esse caso de Raposo é interessante. Eu não sei como está a situação lá hoje. Até gostaria que a AGU depois trouxesse e esclarecesse. Nos ajudaria muitíssimo. Mas a notícia que se tem é que depois do encerramento do Arrozal que lá tinha de 5 mil hectares muitos desses índices que ali trabalhavam foram catar lixo lá em Boa Vista o que não é uma boa notícia. Isto precisa ser levado em conta porque algo está sendo feito de errado nesse modelo e veja nada contra a possibilidade de expansão de áreas onde estiver esse quadro de constrangimento de constrante de impossibilidade do que está no texto constitucional. E aí em defesa inclusive da decisão do marco temporal é bom deixar assente que ali se disse da possibilidade de expansão via desapropriação. Como também se disse como agora aparece no voto do ministro Alexandre mas com outro viés que também se houve desintrusão forçada antes de 5 de outubro de 88 isso se dizia nas condicionais também era passível. Mas eu vou tocar para não interrompê-lo mais eu peço desculpas num outro ponto que me parece tabu. Todos nós assistimos agora estamos vendo essa situação lamentável por todos os títulos lamentável da situação de penúria verificada em Roraima de novo com os índios e anomães essa estrutura de garimpos ali que afeta o meio ambiente mercúrio para obter ouro e tudo o mais esses dias um militar me mostrava uma foto da situação lá da aldeia anomãe dizia ministro mas eu vou ver aqui essa foto não tem jovens aqui velhos e mulheres e crianças pequenas onde estão os jovens aqui na aldeia ele concluiu estão no garimpo que é a única forma que eles encontram portanto o índio se torna garimpeiro nessa realidade e nós criamos um tabu para explorar essas áreas que poderia ser explorado como diz a constituição para que os índios inclusive oferecem proveito da lavra e aí geram essas lendas urbanas de que em toda área indígena tem minérios riquezas minerais que não podem ser exploradas quando isso poderia ser explorado esses dias alguém publicava que no Canadá as maiores riquezas minerais do Canadá estão em reservas indígenas e os indígenas tiram proveito disso e claro tem que ser concernente ao meio ambiente mas me parece que há um tabu veja até hoje nós estamos falando de 35 anos da constituição de 88 e tem aí os marcos previstos e não se fez ainda a autorização de exploração recentemente nós tivemos essa brutal crise com a guerra da Ucrânia os dois fornecedores importantes de potássio para o Brasil Rússia e Ucrã e Bielo Rússia todos envolvidos nesse conflito aí o Brasil fechou a última exploração que tinha ou a pequena exploração que tinha de potássio no Sergipe e agora tem uma salva engana e Altazes no Amazonas que está em reserva indígena não pode fazer os ministros votam o processo recurso extraordinário número 1.173.065 FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente com a palavra o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes oferecendo para essas populações indígenas eu espero que até o final do julgamento venham informações por exemplo sobre a experiência que a gente teve foi com base na verdade foi um trade-off que se fez foi uma construção foi uma composição que se fez naquele momento vamos aceitar Raposa Serra do Sol mas vamos limitar esse contexto na época se discutia muito a situação do Mato Grosso do Sul dos Guaranis porque se diz que há áreas muito delimitadas e que precisa de expansão só que também são áreas em que se houver simples demarcação veja são áreas que foram demarcadas no início do século XX portanto fazendas que estão assentadas desde então se houver simples demarcação haverá inúmeros problemas agora é preciso que se olhe o problema como um todo que se entenda o problema isso o André falou e isso me despertou muita atenção e eu sou um brasileiro por adoção eu cheguei aqui em 74 ele falou dos índios do Noroeste juro ministro eu nunca achei índio aqui perambulava por aí andava a pé certamente teve hoje até uma pessoa culta me falava que a população indígena aqui foi teria sido estabelecido relações com o filho do Anhanguera que chamaram Anhanguerinha no século XVIII mas apareceu essa população eu me lembro que certa feita fui a Bahia Ilhéus Itabuna convite do nosso amigo tributarista fui lá e lá chegando a população estava alvoroçada alvoroçada porque tinha agora nesse novo contexto tinha veja veja não quero cometer nenhuma heresia mas vou relatar o que vivi a população dizia que havia um líder indígena que aparentemente não era indígena o senhor Alexandre deve conhecer mas um líder negro de nome cacique babal que causava horror andava de moto carros e causava horror tinha vindo sobretudo talvez de Minas Gerais causava horror e era um projeto de demarcação amplo fiquei assustado todos assustados fiz uma palestra lá e voltei para cá era a gestão da presidente Dilma ministro da justiça estou relatando exatamente o que ocorreu para que as pessoas tenham a dimensão dos absurdos que ocorrem nesse contexto e saibam que tudo isso é muito grave ele disse liguei para o ministro Cardoso relatei o que eu tinha visto força nacional andando por lá eu acho que continua esse quadro ainda hoje indefinido nessa região antes muito rica da Bahia aí eu liguei para o ministro Cardoso ele disse é um todo muito complexo toda essa questão e nós estamos dialogando ministro Paulo Zafale bebe algo em xícara branca com a antropóloga estou Dilma Mendes ministro do STF e ele pode testemunhar daqui a pouco está aqui nos corredores do tribunal e eu estou dialogando com a antropóloga que fez o laudo vejam os senhores era uma antropóloga portuguesa mas ela tem umas condições também está difícil para falar com ela ele me diz o plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena a que ponto nós chegamos com mas ela também tem uma outra condição é que ela aceita que se faça algumas reduções mas que nós autonomizemos essa área que seja a área de Valência a província de Valência na Bahia vocês já pensaram a complexidade disso tudo e a concepção que essa gente traz para nós aí negrou se confusão então é preciso entender é a chance que a gente tem de entender isso nesse contexto e claro concordo subscrevo se faltam terras num país com essa generosidade vamos resolver agora quanto é necessário para dar sustentabilidade é isso que precisa ser olhado e claro é bom deixar claro que já na decisão do marco temporal se falou que era possível resolver o problema se houve desintrusão indevida fraude era possível ir para além do marco do 5 de outubro de 88 essa era uma premissa a segunda era que era possível desapropriar porque que não se quer discutir a solução da desapropriação ou se resiste porque se tem que pagar porque é mais fácil sair correndo com a trena mas será que isso também não é uma fraude os próprios índios eu digo a partir da realidade de Raposa Serra do Sol quantos índios estão nesse imenso território que agora falam ainda que sejam 17 mil quilômetros quadrados é muita terra mas que sejam 10 milhões de hectares portanto 100 mil quilômetros quadrados também muita terra ainda mais terra e isso está trazendo bem-aventurança para eles felicidade bem-estar ou desde a demarcação esse quadro piorou portanto é essa questão que precisa ser colocada veja jamais defender restrições indevidas não nada disso agora também é preciso que haja razoabilidade no debate que nós vamos ter e que vai seguir sobre a questão de Santa Catarina e isso já tinha se dado também lá em Raposa de alguma forma e se dá nessa questão dos ianumanos com garimpeiros muitas vezes é esse Brasilzão real bem-vindo ao deserto do real diria Dal esse Brasilzão que se encontra lá garimpeiros miseráveis e índios miseráveis aqui em Santa Catarina com a palavra o ministro Gilmar Mendes ministro do STF na pauta recurso extraordinário 1.173.065 FUNAI contra IMA isso é seu olhado olhem o contexto e não sejamos simplistas desculpe ministro André mas eu queria fazer esse registro porque me parece importante que nós saibamos avaliar eu acho de qualquer forma que quando em vez quando eu vejo esses mega territórios eu acho que de alguma forma se faz um contrabando ao invés de dar sustentabilidade veja em Raposa Serra do Sol aquelas pessoas não tinham energia não tinham uma bicicleta precisando de transporte com um imenso território e com uma piora das condições de vida isto precisa ser falado para que não pareça um contrabando para que não pareça uma contrafação não é possível que haja um conflito e que se assule esse tipo de conflito num país com as dimensões territoriais do Brasil que não caibamos todos nesse território parece alguma coisa estranha e de uma e nos brinda com uma incompetência será que são tão incompetentes que não sabíamos resolver esses problemas desculpa ministro obrigado eu finalizo então com a leitura dos pontos da tese senhora presidente agradecendo a intervenção do ministro Gilmar assim observância ao quanto fundamentei na na questão de ordem e do quanto decidido naquele naquele momento eu fico limitado apreciação do tese de repercussão geral 10.031 e com a devida vênia ao eminente relator e aos eminentes pares naquilo que apresento compreensão diversa eu proponho a fixação da seguinte tese de repercussão geral os direitos territoriais indígenas consistem em direito fundamental dos povos indígenas e se caracterizam no direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam sob os seguintes pressupostos um aqui está igual a mesma redação do ministro Edson Fachin do ministro Alexandre de Moraes com pequena diferença em relação ao ministro Lunes Marques um a demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial a posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena dois também idêntico ao ministro Edson Fachin Alexandre de Moraes diferente do texto apresentado pelo ministro Lunes Marques a posse tradicional indígena é distinta da posse civil perdão consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos índios das utilizadas para as suas atividades produtivas das imprescindíveis a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e das necessárias a sua reprodução física e cultural segundo seus usos costumes e tradições nos termos do parágrafo primeiro do artigo 231 do texto constitucional os itens 3 4 5 e 6 e 7 apresentam divergências 3 a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam depende da existência do marco temporal caracterizado em 5 de outubro de 1988 4 ainda que não verificada a observância ao marco temporal é assegurada a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam quando verificado o renitente esbulho configurado como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação 5 inexistindo a presença do marco temporal da constituição de 88 ou de renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da constituição podem ser utilizados os demais instrumentos previstos na legislação de regência para a solução da questão dentre os quais a instituição de reserva indígena mediante prévio procedimento expropriatório desde que haja consentimento livre prévio e informado das comunidades indígenas envolvidas 6 o laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1776 de 96 deve ser elaborado por comissão multidisciplinar aberta a questionamentos pelas partes interessadas com a participação obrigatória de especialistas indicados pelos entes federativos envolvidos e é elemento fundamental para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada de acordo de acordo de acordo com os seus usos costumes e tradições 7 o redimensionamento de terra indígena somente admitido nos casos em que se verifica a presença de vício de nulidade insanável durante o prazo decadencial estipulado pela legislação de regência tradicional indígena na qualidade de terras públicas são inalienáveis indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis o item 10 é idêntico ao do ministro Fachin e semelhante ao do ministro Nunes Marques ele tem uma divergência em função da própria concepção da tese do ministro Alexandre de Moraes mais precisamente no item 4 da tese diz o item 10 são nulos e extintos não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a posse o domínio ou a ocupação das terras de ocupação tradicional indígena ou a exploração das riquezas do solo rios e lagos nelas existentes não assistindo ao particular direito à indenização ou a ação em face da união pela circunstância da caracterização da área como indígena ressalvado o direito à indenização das benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé como eu disse eu entendo que essa redação que tem como autor original o ministro Edson Fachin ela é mais concentrânea nesse ponto com o disposto no parágrafo sexto do artigo 231 item 11 é idêntico aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e semelhante muito semelhante ao ministro Nunes Marques a compatibilidade a compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional ao meio ambiente os itens 12 a 14 que são os últimos eles são distintos e procuram trazer parâmetros do decidido no caso Raposa Serra do Sol 12 usufruto dos índios não se sobrepõe aos interesses da política de defesa nacional isso até em função da experiência que eu caso do linhão de Tucuruí de defesa nacional a instalação de bases unidades e postos militares e demais intervenções militares a expansão estratégica da malha viária a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho igualmente estratégico a critério dos órgãos competentes entre parênteses ministério da defesa ouvido o conselho de defesa nacional serão implementados independentemente de consultas comunidades indígenas envolvidas assim como a fundação nacional do índio FUNAI esse texto já constava também das salvaguardas porém há uma discussão até os dias de hoje e a gente espera a partir desse julgamento pacificar a questão ou menos em termos de definição sobre a força vinculante das salvaguardas que lá estavam estabelecidas 12 aqui eu faço só uma alteração em relação a salvaguardas do caso Raposa Serra do Sol no plenário físico do Supremo Tribunal Federal quem vota é o ministro André Medosso Forças de Segurança porque a Força Nacional de Segurança às vezes a Polícia Militar também necessita adentrar para prevenir ou para investigar alguma questão e em função disso eu proponho que a atuação das Forças Armadas da Polícia Federal e das demais Forças de Segurança na área indígena no âmbito das respectivas atribuições fica assegurada e se dará independentemente de consultas respectivas comunidades indígenas ou a FUNAI e por fim 14 o usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos redes de comunicação estradas e vias de transporte além das construções necessárias a prestação de serviços públicos pela União especialmente os de saúde e de educação é assim que voto senhora presidente agradecendo a atenção e paciência de todos agradeço ao ministro André e colho agora ministra Rosa Weber presidente da STF senhora presidente pois não vamos ouvir com muito prazer o eminente ministro Zanin mas se vossa excelência me permitir como relator queria fazer duas ou três breves observações a partir dos votos já proferidos especialmente do voto que agora vem de ser profil pelo ministro André Mendonça sem dúvida ministro Fachin fique à vontade a primeira observação cumprimentando vossa excelência ministra Carmem Lúcia velha palavra o ministro Edson Fachin ministro relator do feito o ministro que faço é que efetivamente aqui localizamos o núcleo central do que está em desate nesse recurso ordinário no que foi agora exposto pelo ministro André Mendonça no item 3 ou seja sua excelência sustenta que a proteção constitucional os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam depende da existência de marco temporal fixado como 5 de outubro 88 o ponto de vista que como relator sustentei é oposto a esse portanto aqui temos uma divergência que me parece central para o desate desta matéria a posição que trouxe a colação é no sentido de que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro 88 porquanto não há fundamento no estabelecimento de qualquer marco temporal e por que isso me parece relevante porque as demais questões na pauta algumas efetivamente gravíssimas e trágicas poderão ser debatidas após esta definição que me parece uma condição de possibilidade para avançar nesse debate eis que a presença ou não do marco temporal é o núcleo desta demanda que iniciou-se com uma ação de reintegração de pós pela então fundação de amparo ao meio ambiente hoje o instituto do meio ambiente de Santa Catarina em face da FUNAI e da União e portanto esta ação processória teve a sentença julgada procedente em primeiro grau confirmada pelo TRF e no próprio acordo um recorrido nesse extraordinário distingue-se reconhecendo que não há conexão entre essa discussão conexão em termos processuais evidente que os temas estão interligados mas uma conexão pessoal entre esta demanda e ação civil originária que iniciou-se com uma outra reintegração de pós proposta pelos agricultores em face da União e da FUNAI portanto neste caso a definição da natureza jurídica por isso a Reprodução Geral tratou do estatuto da ocupação tradicional indígena portanto da posse indígena a definição de terra originária à luz da teoria do indigenato é no voto que proferimos a condição para definir a questão central aqui posta que é a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do marco temporal há consequências tanto de um caminho quanto de outro nada obstante o fato do tribunal ter reconhecido a repercussão geral sem dúvida dá oportunidade para o tribunal enfrentar questões que até agora me parece não foram enfrentadas que é porque a decisão da já mencionada PET 3388 no julgamento dos embargos de 2013 assentou-se nitidamente a ausência de caráter vinculante ou seja o que o voto propõe com a palavra o excelentíssimo senhor ministro relator do feito ministro Luiz Edson Fachin daquilo que a luz da realidade hoje pode se encontrar sem deixar de reconhecer a importância daquele julgamento a seu modo e a seu tempo portanto a observação que faço é que o voto que proferi sobre esta premissa ou condição de possibilidade teve a companhia do iminente ministro Alexandre Moraes que avançou para outras circunstâncias que indiscutivelmente são relevantes mas gostaria de relembrar que é na ação civil originária que há um pedido na processória subsidiário de indenização e portanto aqui nesse recurso extraordinário parece-me que bem posto nesse item 3 as convergências de divergência temos até este momento quanto a esta premissa dois votos sobre o marco temporal o meu voto e o voto quanto a esta premissa do eminente ministro Alexandre Moraes julgando inconstitucional e dois votos agora com o voto do ministro André Mendonça e o voto anterior do eminente ministro Nunes Marques reconhecendo a constitucionalidade do marco temporal então era apenas essa percepção para podermos agora com muito prazer certamente aurir o voto de sua excelência ministro Cristiano Zanin obrigado senhor presidente com a palavra do ministro Gilmar eu estou também me alinhando a ideia da repercussão geral tal como trazida pelo ministro Alexandre de Moraes obrigado ministro Gilmar até porque esse é um debate que já tivemos várias vezes e que é um problema acho que já não teremos tempo infelizmente na gestão da presidência de vossa silência mas certamente com o ministro Barroso de assentarmos que decisões como essas seja em ACO seja em outros processos só pelo título ou pelo nome isto é irrelevante o fato é que a decisão tem efeito vinculante é dotável de eficácia HOMINES e vincula a todos do contrário nós vamos ficar consolidando esse veja nem acho lamentável nem acho deplorável esse eterno ritornelo toda hora ou a cada não é toda hora nós é que talvez estejamos vivendo muito não é presidente a cada 10 anos o que às vezes é uma eternidade eu acho que de qualquer forma não é de fazer um epitáfio da decisão de Raposo e Serra do Sol como eu disse aqui ela cumpriu um importante papel retirou uma série de confusões que naquele momento havia e que tinha vindo de tempos talvez anteriores eu me lembro que o senador Paulo Brossá o ministro Paulo Brossá que foi ministro da justiça certa feita recebeu um grupo com a palavra o ministro Gilmar Mendes ministro do STF e que falaram de nações indígenas e ele se irritou muito com isso e pediu que eles se retirassem da sala ou foi bastante risco dizendo que a única nação que existia era a nação brasileira portanto essa ideia que a gente ainda viu ministro Carmem na pauta recurso extraordinário número 1.173.065 FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente com a palavra o ministro Gilmar Mendes indígenas era comum em 2009 2010 como se houvesse essas autonomias e a gente vê que isso é alimentado por isso eu fiz referência a esta senhora antropóloga cujo nome me escapa agora que era essa distinta especialista portuguesa fazendo lauda antropológica no Brasil e definindo inclusive as composições ou entes federativos no Brasil nesse caso na Bahia então gostaria de deixar isso assentado acho que é fundamental que haja a decisão a propósito dessa questão inclusive da suscitação trazida pelo ministro Alexandre Obrigada ministro Gilmar Ministra Rosa Weber presidente do STF do ministro Cristiano Zanin senhora presidente cumprimento vossa excelência cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia Cristiano Zanin ministro do STF o doutor Carlos Frederico o procurador de Almanha Pública os óculos de grau senhores advogados e todos que estão aqui presentes e nos assistindo eu adoto o bem elaborado relatório do eminente ministro Edson Fachin e passo ao voto de início registro e recebi e analisei de forma bastante vertical todas as manifestações trazidas pelos diferentes setores da sociedade de igual forma entendo e acolho as preocupações legítimas que me foram apresentadas assento no entanto a necessidade que esse julgamento respeite integralmente as escolhas realizadas pelo constituinte originário cabendo a essa suprema corte zelar pela máxima efetividade das regras e princípios constitucionais passo agora a um exame detalhado sobre as controvérsias presentes nesses autos e ao final farei uma proposta complementar de teses para definição do estatuto jurídico constitucional da posse de áreas tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas quanto a questionada tese do marco temporal impõe-se algumas breves reflexões é público e notório que milhares de indígenas já ocupavam as terras posteriormente declaradas como públicas ademais como é de conhecimento geral para além dos danos da população indígena no longo dos séculos o esbulho processório foi elemento central do processo de ocupação do território nacional nesse contexto a constituição federal de 88 em seu artigo 20 inciso 11 concluiu dentro dos domínios da união as terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas declarando nulos e extintos quaisquer títulos sobre eles existentes por consequência as mencionadas terras também são inalienáveis indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva por terceiros é o artigo 231 paráfro 4 da constituição paralelamente reconheceu os seus indígenas um direito subjetivo congênito à posse e ao usufruto de terras que antecede portanto a formação do sistema constitucional compreendidas como as purelas habitadas em caráter permanente as utilizadas para as suas atividades produtivas as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos costumes e tradições é o primeiro do artigo 231 é que eu cito aqui na perspectiva desse novo paradigma instaurado pela constituição cidadã segundo Carlos Federico Mares e Souza filho garante-se aos índios o direito de continuarem a ser índios conforme o autor embora se possa dizer que há um avanço citando aqui a doutrina de Carlos Federico embora se possa dizer que há um avanço na proteção dos direitos indígenas ao longo do tempo é claro que a constituição de 88 rompe o paradigma da assimilação integração ou provisoriedade da condição de indígena em consequência das terras por eles ocupadas a partir de 1988 fica estabelecida uma nova relação do Estado Nacional com os povos indígenas habitantes do seu território está claro que a generosidade de integrar dos indivíduos que assim desejarem na vida nacional ficou mantida em toda a sua plenitude mas integrando-se ou não o Estado Nacional reconhece o direito de continuar a ser índio coletivamente entendido de continuar a ser grupo diferenciado sociedade externamente organizada cumprindo um antigo lema indígena equatoriano pode ser que não é sem deixar de ser do que sou está rompida a provisoriedade que regeu toda a política indigenista dos 500 anos de contato nesse cenário digo eu a originalidade dos direitos indígenas as terras que ocupam foi reafirmada com o advento da Constituição Federal de 1988 o que revela quando menos a procedência desse direito a precedência desculpa desse direito sobre qualquer outro assim como a ausência de um marco temporal a partir da implementação do novo regime constitucional uma vez que constitui um direito secularmente assegurado outro sim ao optar pela terminologia terras tradicionalmente ocupada pelos índios o texto constitucional escolheu o critério para definição da terra indígena consistente no modo de ocupação das terras pelos indígenas e não necessariamente a presença física local desde os tempos remotos em se tratando de um direito genuíno fundamental a melhor compreensão hemenêutica das relações possessórias das terras indígenas deve abrigar a máxima efetividade de maneira para assegurar as potencialidades que o sistema constitucional buscou garantir ao titular do direito impõe-se evitar portanto qualquer interpretação restritiva tendente a esvaziar ou eliminar ou reduzir o direito cito aqui o artigo 215 especialmente o parágrafo primeiro e prossigo dizendo como se vê o sistema constitucional reconhece e protege de forma exaustiva as terras as tradições e os hábitos dos indígenas de modo a preservar a cultura dos nativos do país logo ao reconhecer direitos originários sobre as terras a constituição de 88 confirmou a teoria do indigenato na qual a relação estabelecida entre a terra e o indígena é congênita e por conseguinte originária cito aqui a lição de José Afonso da Silva sobre o indigenato em sentido análogo transcrevo voto do meu antecessor o eminente ministro Ricardo Lewandowski com olhar sempre denso tratou do instituto do indigenato do indigenato na PET já citada aqui 3388 de Roraima disse sua excelência naquela oportunidade e nisso os constituintes em nada inovaram tendo apenas seguido vetusta e venerável tradição jurídica que se inicia para não mergulharmos mais profundamente na história com Frei Francisco de Vitória dominicano espanhol do século 16 um dos fundadores do direito internacional para quem os índios eram verdadeiros senhores de suas terras pública e privadamente não possuindo nem o próprio papa autoridade para atribuir territórios a Espanha e Portugal no novo mundo entre nós José Bonifácio patriarca da dependência ao iniciar a sua proposta datada de 1823 para a civilização dos índios bravos pleiteava que se fizesse justiça não esbulhando mais os índios pela força das terras que ainda lhe restam de que são legítimos senhores pois Deus lhe adeu e no início do século passado eminentes juristas brasileiros como João Mendes Júnior Rodrigo Otávio este em conferência perante a Academia de Direito Internacional de Haia defenderam a mesma tese sublinhando que o indigenato é um título congênito de posse territorial não sujeito a qualquer legitimação em contraste com a ocupação que é um título adquirido respeitar o espírito que presidiu a elaboração das normas constitucionais originárias que protegem o puna recurso extraordinário número 1.173.65 é o mínimo que o intérprete pode fazer para resgatar a imensa dívida que a sociedade brasileira tem para com os povos autóctones do qual falavam Cândido Rondon e Roquete Pinto volto ao meu texto embora a constituição de 88 seja considerada a mais avançada e garantista no reconhecimento dos direitos originários dos indígenas sobre as suas terras a matéria foi tratada pela primeira vez no plano constitucional na carta de direito de 1934 a qual positivou o direito originário das comunidades indígenas à posse das terras então na constituição de 1934 o artigo 129 previa será respeitada a posse de terras e silvículas que nelas se achem permanentemente localizados sendo-lhes no entanto vedado alienadas dispositivos semelhantes foram consolidados nos textos constitucionais seguintes incluindo aqueles outorgados pelos regimes autoritários então cito aqui a constituição de 1937 de 1946 de 1967 a emenda constitucional número 1 de 1969 todas prevendo aqui o direito dos indígenas em relação às suas terras a partir do sistema constitucional descrito constatada a ocupação tradicional indígena em determinada área assegura-se a proteção como fonte primária e por consequência opera-se a nulidade de qualquer ato de transmissão da posse ou da propriedade dessas terras a terceiro nesse sentido em julgamento realizado por esse Supremo Tribunal Federal ainda na década de 1960 assentou o ministro Vitor Nunes Leal no julgamento do RE 44.585 do Mato Grosso em 30 de agosto de 1961 disse sua excelência aqui não se trata do direito do direito de propriedade comum o que se reservou foi o território dos índios essa área foi transformada num parque indígena sob a guarda da administração do serviço de proteção aos índios pois esse não tem a disposição das terras o objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes não só para a sobrevivência dessa tribo mas também para o estudo de etnólogos e outros efeitos natureza cultural ou intelectual então sua excelência já em julgamento em 1961 nesse Supremo Tribunal Federal reconhecia também ali o direito dos indígenas à terra então como visto a Constituição republicana anteriores desde 1934 conferiram certa proteção às comunidades indígenas e aos seus territórios a Constituição de 1988 porém representou uma verdadeira quebra de paradigma superando o objetivo declarado na comunhão nacional de caráter integracionista de que é exemplo a redação do artigo primeiro da lei 6003 de 1975 que é o estatuto do índio mesmo antes a legislação constitucional já previa tais direitos o reconhecimento de posse e domínio sobre as terras ocupadas pelas comunidades indígenas ocorreu pela primeira vez com alvará regio de 1680 ratificado posteriormente pela lei de 6 de junho de 1755 estabeleceu-se assim as origens do indigenato instituto jurídico que proclama o direito originário dos indígenas sobre as suas terras e aí eu cito um trecho aqui daquele diploma na sequência o direito subjetivo a posse e uso das terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas foi assegurado também pelo artigo 24 para o primeiro do decreto 1318 de 1854 que tratou da regulamentação da lei de terra 601 de 1850 consolidando entre nós a teoria do indigenato cito aqui João Mendes Júnior nessa mesma direção e prossigo dizendo diante desse quadro temos que alvará regio de 1680 ratificado em lei de 1755 o decreto 1854 que regulamentou a lei de terras assim como as cartas constitucionais a partir da constituição de 1934 em diante todos acabaram por reconhecer a ocupação tradicional indígena e a necessária fonte de proteção primária ainda acrescento que a preocupação com a questão processória indígena encontra guarida em documentos internacionais a declaração das nações unidas sobre o direito dos povos indígenas garante a essas comunidades o direito às terras territórios e recursos que possuam e ocupam tradicionalmente e aí eu cito aqui o artigo 26 desse diploma internacional em sentido semelhante destaco os artigos 14 e 16 do anexo 72 do decreto 10.088 de 2019 que internalizou a convenção 169 da organização internacional do trabalho sobre povos indígenas e tribais adotada em Genebra em 1989 aqui eu transcrevo o artigo 14 daquele diploma internacional e eu também o artigo 16 além dos tratados internacionais acima referidos destaco a necessidade de se reconhecer a relevância do sistema interamericano de proteção de direitos humanos para a salvaguarda dos direitos dos indígenas em 2018 a corte interamericana de direitos humanos julgou o caso chucuru versus brasil apontando uma série de premissas constantes na convenção americana sobre direitos humanos e destacando a incidência da teoria do indigenato segundo a qual como exposto os indígenas têm direito congênito à terra naquela oportunidade a corte interamericana de direitos humanos declarou que o estado brasileiro é responsável pela violação à proteção judicial bem como pela violação ao direito de propriedade coletiva previsto nos artigos 21 e 25 da convenção interamericana sobre direitos humanos logo cabe aplicar aqui também tal entendimento no caso em análise em complemento com o objetivo de assegurar as comunidades indígenas a posse permanente de suas terras o artigo 67 do ato das exposições constitucionais transitórias atribuiu à União o dever de demarcar as terras indígenas dentro do prazo de 5 anos e aí eu transcrevo o artigo 67 a leitura do referido dispositivo revela a omissão do poder público na matéria a história do país nos anos de vigência da constituição de 88 revela que a União omitiu-se na tarefa imposta pelo constituinte regista o precedente firmado na PET 3388 da relatoria do eminente ministro Ayres Brito que apreciou a questão da demarcação de terras em especial no estado de Rorâmia buscando assegurar aos indígenas as terras que ocupam de modo tradicional o que representa um notório avanço na tutela constitucional em relação à posse de terras pelos indígenas eu cito a emenda daquele acordo consignou-se também na parte expositiva do acordo a observância de 19 condicionantes ou salvaguardas institucionais observo no entanto que o plenário deste Supremo Tribunal Federal como já registrou o eminente relator Edson Fachin que assentou em vagos declaratórios manejados contra o referido ao acordo que tais condicionantes não se aplicavam imediatamente com eficácia vinculante as demarcações futuras de terras indígenas pelo país restringindo-se ao objeto da coisa julgada material qual seja a sua incidência na reserva da raposa Serra do Sol e aí eu transcrevo o julgamento daqueles embargos de declaração bem por isso em consonância com o entendimento repisado no âmbito dos embargos de declaração a compreensão hermenêutica desse precedente deve ser realizada na imagem em vista dinâmica do plenário do Supremo Tribunal Federal e dos ministros em plenário reconhecido naquele julgado a partir da Constituição de 1988 bem como em relação às condições estabelecidas que frise-se incidem em relação à reserva da raposa Serra do Sol e não para o reconhecimento de toda e qualquer terra de ocupação tradicional de povos indígenas de fato se realmente tivesse sido firmado o entendimento no sentido de que bastaria que os indígenas não estivessem na área em 1988 para se desqualificar a tradicionalidade da ocupação a própria demarcação da raposa Serra do Sol teria sido desconstituída já que existiam áreas indígenas não ocupadas pelos indígenas em 5 de outubro de 1988 o modelo contínuo de demarcação de terras indígenas que se propõe a ideia da continuidade com a demarcação por fronteiras vivas ou abertas em seu interior foi inclusive previsto na emenda daquele acordo não por acaso essa Suprema Corte rejeitou a aplicação obrigatória da tese do macro temporal e na proposta de súmula vinculante 49 do Distrito Federal de autoria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNA lá consignou a necessidade anterior inequívoca consolidação jurisprudencial da matéria não bastasse esse Supremo Tribunal Federal flexibilizou parte dessas diretrizes em julgamentos posteriores e aí eu cito por exemplo a CO 312 da Bahia e prossigo entendo que é chegada a hora de aprimorar a interpretação constitucional acerca do tema reconhecendo-se de forma explícita a teoria do indigenato e proibindo-se qualquer retrocesso que reduza a proteção constitucional aos povos originários diante desse panorama verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de macro temporal em desfavor dos povos indígenas que atuam que possuem a proteção da posse exclusiva desde o império em série constitucional a partir de 1934 ademais o regime jurídico previsto na Constituição de 88 solapa qualquer dúvida no sentido de que a garantia da permanência dos povos indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais básicos desses povos convém destacar que o Constituição de 88 ao reconhecer os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas determinou a União sua demarcação enquanto ato meramente declaratório reconhecendo seu caráter supraestatal originário e anterior ao próprio Estado brasileiro verifica-se que o processo de demarcação de terras indígenas não possui natureza constitutiva mas como dito declaratória com a finalidade de delimitar especialmente os referidos territórios soma-se a isso a concepção da terra indígena positivada na Constituição de 88 que incorpora não apenas o local de habitação mas a soma dos espaços de habitação de atividade produtiva de preservação ambiental e daqueles necessários à reprodução física e cultural do grupo a demarcação de terras indígenas portanto configura ato declaratório de uma situação jurídica ativa pré-existente essa demarcação tem por objetivo atribuir segurança jurídica à propriedade coletiva como bem assentado pela corte interamericana no citado precedente ao admitir tais direitos como originários a Constituição os reconheceu enquanto direitos mais antigos do que quaisquer outros de modo a preponderar sobre pretensos direitos adquiridos ainda que materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação da posse diante disso não se pode validar a tese do marco temporal das terras indígenas o que representaria ignorar essas populações não podendo comprovar a posse tradicional ou comitantemente a Constituição podem ter sido forçadas a deslocamentos involuntários renitentes esbulhos alvo de conflitos ou ameaças e não somente diante das áreas destinadas a habitação permanente dos indígenas como também repiso da queda destinadas a realização de atividades produtivas as imprescindíveis a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar daqueles povos e das regiões necessárias à reprodução física e cultural nos exatos termos abarcados pelo artigo 231 para o primeiro da Constituição nesta esteira sem definir qualquer marco temporal anterior concomitante ou mesmo ulterior a Constituição de 88 optou por reputar nulos os atos que tenham por objeto a ocupação o domínio e a posse de terras a que se refere o artigo 231 da Constituição Federal assegurando em caráter excepcional o direito à indenização contra a União em relação a bem-feitorias derivadas da ocupação de boa-fé aí cito o artigo 231 parágrafo 6 tal previsão aliás reafirmou o disposto do artigo 62 do Estatuto do Índio que aí eu cito aqui também como se nota o reconhecimento e o procedimento administrativo demarcatório não devem estar condicionados à ausência de título dominial isso porque o sistema constitucional reconheceu o direito originário após o voto excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin ministro do STF exaustiva proteção constitucional e normativa com validando desse modo a tutela assegurada desde o império logo diante da existência de terra indígena ainda que não declarada incabível o reconhecimento de titulação a particulares conforme previsto na própria constituição em seu artigo 20 inciso 11 estabelece entre os bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas por outro lado muito embora não constitui entrave para a conclusão de procedimento de demarcação administrativa a constituição federal admite de forma excepcional a indenização de terceiros quanto as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé como previsto já mencionado para o sexto do artigo 231 neste ponto porém consigna-se o compromisso do Estado com a demarcação de terras indígenas no prazo de cinco anos após a promulgação da Constituição de 88 conforme estabelecido no já referido artigo 67 do ato das exposições condicionais transitórias no referido expositivo daquele diploma a União se comprometeu com a conclusão da demarcação de terras no período de cinco anos contados a promulgação da Constituição logo transcorrido o prazo previsto sem que as terras indígenas tenham sido devidamente demarcadas incorre em mora o Estado brasileiro considerando-se portanto o dever do Estado de promover a séria demarcação de áreas originárias dos povos indígenas os procedimentos administrativos judiciais que tratam da demarcação devem receber regime de tramitação prioritária conforme interpretação extensiva do artigo quinto inciso 78 da Constituição ora diante das inúmeras demarcações pendentes de conclusão administrativa ou judicial mesmo o fim do prazo previsto no artigo 67 do ato das exposições constitucionais transitórias há quase 30 anos há que se primar pela celeridade e prioridade na tramitação dos processos de demarcação já em curso como aqueles que sobrevenham portanto acompanho nesse ponto o eminente relator ministro Edson Fachin quanto a racionalidade do cerne do seu voto reafirmando que a escolha do constituinte originário foi no sentido de que a proteção constitucional dos direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas independe da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1988 ainda comungo do entendimento de sua excelência quanto ao direito à indenização das befeitorias derivadas da ocupação de boa-fé nos termos do artigo 231 parágrafo 6 da Constituição contudo com todas as vênias divijo do eminente relator Edson Fachin em relação a análise de sua excelência sobre a extensão da indenização devida àqueles que de boa-fé receberam a titulação de áreas que serão alcançadas pelos procedimentos demarcatórios aqui tratados a necessidade de demarcação de terras indígenas e eventual indenização por befeitorias nos modos citados acima não afasta a incidência de outros dispositivos constitucionais como o artigo 37 parágrafo 6 nesse aspecto estou estou de acordo com a indenização prevista pelo eminente ministro Edson Fachin mas vou além a interpretação sistemática da Constituição Federal permite aferir a indenização que a indenização não fica restrita as benfeitorias de boa-fé previstas no artigo 231 parágrafo 6 consoante o artigo 37 parágrafo 6 da Constituição da República é cabível a apuração de responsabilidade civil da administração pública pelos danos causados ao particular de boa-fé em respeito ao princípio da proteção à confiança desde que presente os seus requisitos o que deverá ser aferido caso a caso diante das situações concretas entendo por conseguinte que é devida a indenização também em relação à terra nua aqueles que de boa-fé receberam do poder público a titulação indevida de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas cito aqui parecer juntado aos autos do eminente professor Daniel Sarmento que também acolhe essa mesma linha sendo assim a possibilidade de cabimento de indenização deve ser analisada caso a caso após procedimento administrativo ou judicial em detrimento do ente público que por ações ou omissões tenham promovido dano com a titulação originária incidente sobre a terra indígena isso porque como já disse deve-se admitir a responsabilização do poder público inclusive dos demais entes federados não se restringir na união quando tiverem eles encorrido em ato ilegal promovendo a transferência de terras supostamente dominicais para particulares com a consequente titulação sobre terras originariamente indígenas gerando expectativa ao particular de boa-fé ao admitir se a indenização de particulares não indígenas nos casos em que evidenciada a responsabilidade civil do Estado impõe-se ao ente público a obrigação de diligenciar adequadamente em processos administrativos ou judiciais atuando de forma eficiente técnica e célebre preservando sempre a boa-fé de terceiros nesses casos reforce que deve o Estado aparelhar-se adequadamente de modo a garantir que os procedimentos sejam priorizados e sejam pautados sempre na legalidade e eficiência para tanto deve-se exigir dos gestores públicos atuação com elevado grau de nível técnico tanto nas demarcações quanto nas demais apurações de responsabilidade civil aliás observe que o decreto 1775 de 96 em seu artigo segundo para a f8 já prevê a possibilidade de Estados e municípios participarem do procedimento e marcação de terras indígenas ao meu ver essa participação deve-se estender ao procedimento de apuração de responsabilidade civil do Estado sempre que necessário a fim de se garantir a proteção ao direito de todos os envolvidos portanto a responsabilidade civil do Estado deve ser apurada individualmente e sem se restringir a União já que é perfeitamente possível que outros entes públicos se responsabilizem e sejam responsabilizados por eventuais danos causados ao particular de boa fé ao mesmo tempo em que a eficiência deve pautar atuação administrativa deve-se reconhecer como válida a utilização de ferramentas e mecanismos que viabilizem soluções extrajudiciais no plano da própria administração pública priorizando-se a consensualidade e o diálogo colaborativo como forma de resolução dos conflitos tendo em vista principalmente a complexidade dos casos em questão e a multiplicidade dos interesses envolvidos em situações complexas o Estado juiz pode e deve transferir às partes a possibilidade de construção de uma solução pacificadora que preserve os interesses de todos os envolvidos e traga a segurança jurídica necessária a continuidade das atividades negócios e usufruto dos bens envolvidos no conflito a luz do artigo terceiro parágrafo segundo e terceiro do código de processo civil é a obrigação do Estado promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos bem assim dos juízes advogados defensores públicos membros do ministério público a estimular a conciliação e a mediação de outros métodos de solução consensual de conflitos inclusive no curso processo judicial além disso a reforma da lei de introdução às normas de direito brasileiro concretizada pela lei 13.655 de 2018 introduziu o artigo 26 que é o verdadeiro marco legal para acordos administrativos estabelecendo duas possibilidades para a estipulação de acordos quem vota o excelentíssimo senhor ministro cristiano zanin ministro do STF na pauta recurso extraordinário número 1.173.65 funai contra o instituto do meio ambiente relator ao ministro Edson Fachin dpf 828 do distrito federal da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso decidiu no final de 2022 pela instalação imediata de comissão de conflitos fundiários pelos tribunais de justiça e pelos tribunais regionais federais do país o caso é paradigmático no sentido se dá prioridade ao ferramental da autocomposição para a solução de conflitos que envolvem a posse e o domínio de terras descabe porém o debate acerca do cabimento de indenização em casos já pacificados decorrente de terras indígenas já declaradas e reconhecidas naqueles incidentes sobre áreas que já estejam em posse dos povos indígenas ou cuja posse tradicional indígena seja comprovadamente concomitante à constituição sobre o risco de causar grande segurança jurídica e ressuscitar conflitos já apaziguados destaco que segundo a minha compreensão sobre o tema a matéria atinente à eventual indenização de ocupantes não indígenas possui dupla vertente a que se contém no bojo do processo demarcatório fundamentada no artigo 231 parágrafo 6 da constituição relativamente à indenização por bem feitorias erigidas durante a ocupação de boa fé cujo pagamento é definido e realizado no âmbito do próximo processo demarcatório e uma segunda vertente a que pode surgir na eventualidade dano decorrente de titulação indevida sobre a área em face do ente público responsável inclusive podendo ser buscada judicialmente se o caso não tendo não tendo o condão de obstáculo custo da demarcação uma vez que não é fase desse procedimento analisadas as propostas de tese jurídica de percussão geral passo a examinar o caso concreto trata-se na origem de ação possessória movida pelo Instituto Meio Ambiente Santa Catarina contra a indígena da etnia Choclem a Fundação Nacional do Índio Funai União alegou em apertada da síntese ser legítima titular do imóvel matriculado sob o número 12.266 do cartório de registro de imóveis na comarca de Itaiópolis integrante da reserva biológica estadual do Sassafras unidade de conservação integrada criada pelo decreto 2.221 de 4 de fevereiro de 1977 o pedido foi julgado procedente na primeira instância e mantido pelo TRF da 4ª Região pois bem o provimento do recurso à medida que se impõe de rigor a luz estatuto constitucional das relações possessórias da tradição de ocupação indígena vejamos em primeiro lugar diferentemente que foi alegado pela parte autora a falta de conclusão de processo administrativo demarcatório não inviabiliza o reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena sobre a área com efeito para além do caráter meramente declaratório do processo administrativo de marcação a portaria 1128-2003 do Ministério da Justiça ancorada em estudo antropológico e identificação declarou que a área objeto da disputa possessória é tradicionalmente ocupada pela comunidade indígena Choplain é o que basta portanto para o reconhecimento possessório dos indígenas rememoro uma vez mais que são nulos e extintos não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo ou a exploração de riquezas naturais do solo dos rios e dos lagos nela existentes ressalvado o caráter o relevante interesse público da união conforme disposto no parágrafo 6 do artigo 231 da constituição dito de outro modo o acordo impugnado deixou de considerar a preexistência do direito originário dos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas conferindo primazia ao título de domínio enquanto prova da posse justa sem proporcionar a comunidade indígena e a FUNAI a demonstração da natureza da posse o segundo fundamento do acordo impugnado de que a preservação ambiental constituiria fundamento idôneo para afastar a posse indígena sobre a área de ocupação tradicional também não prospera isso porque para além de não existir qualquer antagonismo entre a posse de terras pelos indígenas e a conservação ambiental subscrevo as observações do parquê em sentido oposto disse o parquê em primeiro lugar a posse permanente dos índios sobre as terras tradicionalmente ocupadas gosta da mesma proteção constitucional com ferida ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e não existindo prevalência a priori de nenhum dos direitos fundamentais ademais não há nos termos abstratos oposição entre os objetivos das áreas ambientalmente protegidas e a presença de indígenas sendo plenamente possível a compatibilização desses interesses em um mesmo espaço territorial nesse sentido em relatório da organização das nações unidas publicaram em 2021 sobre a situação dos povos indígenas reconhece que a relação com a terra seus territórios e recursos está no centro da sua existência a preservação do meio ambiente portanto compõe os ensinamentos ancestrais sendo transmitidos de geração em geração dessa forma o reconhecimento do saber das populações indígenas é primordial tanto para o processo do conhecimento dos impactos negativos das alterações climáticas ministros votam o recurso extraordinário número 1.173.65 FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente relator é o ministro Edson Paquinha que as taxas de desmatamento em terras indígenas são significativamente mais baixas e as contribuições para a mitigação das alterações climáticas são significativamente maiores se comparadas a outras áreas portanto pelo meu voto voto pelo provimento do recurso extraordinário para reformar o acordo recorrido e julgar improcedentes os pedidos da inicial por outro lado na tese acompanho em parte as teses propostas pelo iminente ministro relator Edson Fachin proponho porém respeitosamente nova numeração para a tese 10 originariamente proposta pelo redator e novas redações em relação às teses 3 4 5 9 10 e 11 e passo a ler a proposta do item 3 a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial ao tempo da promulgação da constituição uma vez que não há no texto constitucional base para o estabelecimento de qualquer marco temporal perdoe-me uma pequena interrupção então com relação a esse item está acompanhando o ministro Alexandre item 4 existindo posse tradicional indígena ao tempo da promulgação da constituição de 1988 o regime de indenização respeitará dupla vertente conciliando o disposto no artigo 231 parágrafo 6 com o artigo 37 parágrafo 6 ambos da constituição de 1988 então aqui é uma proposta um pouco diferente do eminente ministro Alexandre aqui 9 isso item 5 o laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1775 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação de terras indígenas item 9 assiste ao particular não indígena o direito à indenização pelas bem feitorias decorrentes da ocupação de boa-fé e pelo valor da terra nua consoante o regime de responsabilidade civil da administração pública por eventual dano causado pelos entes federados e pela união em decorrência da titulação de terras tradicionalmente ocupadas após procedimento administrativo ou judicial admitida a autocomposição ministros votam o processo recurso extraordinário número 1 milhão 173 milhão indígena por meio de procedimento judicial ou extrajudicial no qual nos quais serão verificadas a boa-fé do particular e a responsabilidade civil do ente público não sendo possível a aferição da indenização no mesmo procedimento de demarcação item 11 descabe indenização em casos já pacificados decorrente de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório item 12 a compatibilidade entre a ocupação tradicional das terras indígenas e a tutela constitucional do meio ambiente esse é meu voto senhora presidente agradeço a vossa excelência e ao centro da imagem também ao centro da mesa em formato da letra U invertida excelentíssima senhora ministra Rosa Weber suspende a sessão pelo tempo regimental